Eu tenho andado, dançou o coração da pior Os meus amigos no bar, perguntam sempre por quê Eu ando assim a pensar, mas eu não sei o que esconder Em casa pra desligar, eu chego e ligo a TV Dormindo, chego a sonhar, que estou amando você Estou amando você, tudo me lembra você Tudo me lembra, faço dia me enganando Com o coração chorando pra te ver E bem a noite eu espero, de manhã me desespero sem você Não vai dar pra ficar, se eu lembro essa paixão em meu olhar Não vai dar, não vai dar Só você conhece o jeito de me amar Os meus amigos no bar, perguntam sempre por quê Eu ando assim a pensar, mas eu não sei o que esconder Em casa pra desligar, eu chego e ligo a TV Dormindo, chego a sonhar, que estou amando você Tudo me lembra, tudo me lembra você Tudo me lembra, faço dia me enganando Com o coração chorando pra te ver E bem a noite eu espero, de manhã me desespero sem você Não vai dar pra ficar, esconder essa paixão em meu olhar Não vai dar, não vai dar pra ficar Só você conhece o jeito de me amar Não vai dar, não vai dar pra ficar Não vai dar pra ficar, esconder essa paixão em meu olhar Não vai dar, não vai dar pra ficar Só você conhece o jeito de me amar Tudo me lembra, tudo me lembra você Tudo me lembra você Tudo me lembra você Não vai dar pra ficar, esconder essa paixão em meu olhar Não vai dar pra ficar, esconder essa paixão em meu olhar